FANTASIA DELA! Não posso não me aguentar ruim. Você tá me aguentar ruim. Pior que tá todo mundo me aguentar ruim e todo mundo grita. Lógico que fica no ar menos 30. Galera, é o seguinte. Hoje estamos aqui no meu quarto. Numa manhã belíssima. E eu vou dormir. Você vai dormir aonde? Lá em cima? É. Deixa eu ver. Deixa eu ver se cabe. Nem cabe você aí em cima? Cabe sim. Vai. Perfeito. Sobe. Ó. Vai tirar um cochilinho. Uhum. Não vai não que a gente vai jogar esconde esconde. Vamos? Tá bom. Seguinte, rapaziada. Hoje o Matheus veio aqui em casa porque eu quero fazer a revanche do esconde esconde. Porque no último vídeo esconde esconde, todo mundo sabe que o Dotinho foi pior de todos. Que ele não conseguiu encontrar. Foi o primeiro a ser encontrado. Mas o Matheus mandou bem. Que ele encontrou a gente. Som a minha aranha. Jurou. Jurou, câmera. Ai. Taca a sua veia, Matheus. Veia. Taca. Taca. Enfim. E hoje vai ser a revanche para descobrir quem é o melhor de verdade esconde esconde. Eu ou o Matheus. Eu já falei que eu sou a melhor de todos. Nem adianta. Ai. Quase caí. Dez. Dez daí, louco. Não sei desse daqui. Então é o seguinte, rapaziada. Você deixa muito like e se inscreve no canal se não for inscrito. Porque tem vídeo todos os dias às 18 horas. Não esquece do show também que a gente vai para várias cidades. Tá aparecendo aqui na tela, ó. Tá vendo? Primeiro link da descrição para garantir os seus ingressos. E não esquece também da loja do canal. Com várias coisas muito legais. Vai. Você não saiu daí ainda, véi? Vem que vai começar, louco. Eu mereço. Enfim. Vamos que vamos então. Ó, o Matheus. Quem vai se esconder primeiro? Você? Você. Eu? É. Tá bom. Eu vou me esconder primeiro. Você é a espertona? Vou. Vou me esconder primeiro. E o Matheus vai me procurar. Então vai ficar com essa camerazinha aqui, ó. Oi. Estejam bem-vindos aqui. Mais uma vez. Prazer. Spider-Man. Como que é que fala? Prazer. Spider-Man. E eu vou pegar essa câmera aqui, ó. Então cronometra um minuto para me esconder. Depois três minutos para você procurar. Tá. Cronometra certinho. Que é a última vez. Vocês são tudo burro. Não fizeram nada. Cronometro. Foi. Um, dois, três e foi. Já. Um minuto, né? Eu vou me esconder? Eu não esconder. É muito simples. Só que o Matheus não vai me encontrar. Porque ele não sabe que eu vou me esconder lá. Tipo, porque ele nem deve achar que vale se esconder. Ferrou. O carro da minha mãe não tá aqui. Eu vou ter que me esconder porque ela fica em mim. Será que tá aberto? Ai, demora de dar um minuto? Vou ficar fuçando nas roupas dela enquanto isso. Hum... Roupas. Não temos muito. Ai... Ainda não deu. Um minuto. Ai, que jaqueta legal. Não, mas tem rosa. Mas vou usar. Vou usar. Vou usar real. Um minuto. Vamos atrás dela. Agora eu tenho mais três minutos para procurar. Vou até abaixar a câmera. Ele vai ver. Vamos lá. Como você viu? Ou seja... ... Tovei aいます... Também... Oi. Tá bom, pode ser daqui dois minutos que eu tô no meio de esconde. Minha mãe me ligou no meio do olho. E até agora nada no senhorito Matheus. Tô tranquilinho aqui dentro do carro. Ninguém por aqui. Ninguém por aqui. Já deve ter acabado o tempo, inclusive. Matheus é muito ruim. Ele até passou por aqui, velho. Tchau. 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 Juro. Acabou o tempo, né? Juro. Acabou o tempo. Acabou sim. Quanto falta? Quanto falta? Acabou. Não, acabou. Deu 5 minutos. Quanto tempo? São 3 minutos, óbvio. Eu que você não, aumenta. São 3 minutos. Fome que não. Jurou que são 5 minutos. Vitória, Matheus. Não valeu, não valeu. Vitória. 5 minutos. Que vitória? Achei você. Em 3 minutos, dá em 5. Mas eu achei. Jurou. Ganhei novamente. Agora é a minha vez de procurar o Matheus. E é só a chance de empatar comigo, cara. Quer ganhar, eu já ganhei. Já achei uma esconderia. Demorou, então. Achou que vai esconder melhor que eu, não vai pra casa. Sobe. Tô indo. Tô indo. Eu vou executar, hein? Tá, vai. Vai. Cronome entrou na tela. 1 minuto pra se esconder, ó. 1 minutinho. Tem 1 minuto, Matheus? Será que fica muita vista aqui, hein? Qualquer coisa o corpo não. Não. Escondou lá, ué. Não tem nada a fazer mesmo. Eu queria muito me esconder aqui dentro. Eu não vou caber. Mano, o Matheus, ele acha que ele vai conseguir se esconder melhor que eu na minha própria casa. Eu sou a rainha do esconde-esconde, já falei, velho. Só esperar o Dom Noco se esconder, então. Será que eu só consigo espiar pela janela? Não. Não, não dá. Ai! Não, não dá. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou despistar ela. Vou fingir que eu tô aqui, ó. Tempo esgotado. Vou atrás do Matheus agora, rapaziada. Agora vamos ser o quê? 3 minutos na tela. Tá valendo já. Tá valendo. Pronto o jornal? Não, 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 não é. Mateuzinho. 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 Não tá no escritório. Não tá também. Aqui também não. Jurou. Jurou, né, meu Deus? Sério? Jurou. Ah, mano. Ele jurou que o Sofaiá tá 3 metros da parede e eu nem perceber. Mano, eu te encontrei 40 segundos. Eu quero ver sair daí agora. Eu também segura a câmera. Meu Deus, que burro. Eu me joguei aqui. Vai, sai daí, louco. Eu tento me esconder em um lugar e não ia... Cuidado. Cuidado. Meu Deus, é muito burro, mano. Mas por um segundo quase que eu não olho, tá? Quase que eu não olho. Eu deixei até um negócio de lá. O que você deixou? Aquilo ali? É. Pra eu achar que você ia tá ali dentro. Mas eu ia. Eu perdi tempo aqui. Ah, você ia tentar esconder aqui. É, mas aqui tá cheio de madeira, não tem nem como. É a madeira da lareira. É o seu cobertor. Boa. Por que que você colocou dentro do cobertor? Pra fingir que era eu? Aí você ia perder tempo. Ele jurou. Com certeza eu ia achar que você ia tá aí dentro. Com a chance. Ué. Enfim. Mano, mais uma prova de que não adianta. Pode vir o Altinho, pode vir o Matheus, pode vir quem for. Que eu sou a vitoriosa. Fala, você é vitoriosa. Enfim, gente. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado muito. Deixa muito like. Se inscreve no canal, se inscreve no canal. Porque tem vídeo todos os dias às 18h. Não esquece também da loja do canal. Que é o segundo link da descrição, velho. Lá tem tipo, vários produtos pra vocês. E vocês sabem que tipo assim, no final de todos os vídeos, aparecem os tatinhos aqui com os produtos da loja. Então se vocês comprarem qualquer produto e colocar hashtag estilo tatinho no Instagram. E marca a loja também. Arroba a loja Bibitato. Me marca também, arroba a Bibitato. E aí se você posta foto, você vai aparecer no final dos vídeos. Demorou? Então o segundo link da descrição. Demorou? É isso. Beijo pra vocês também. Valeu. Tchau. 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 Tchau.